Chegou aquele momento que a gente ama. É hora da Lina e a Nath dizerem se cancelam ou passam pano. Olha. É o seguinte, a gente vai mostrar uma cena aqui que rolou no BBB de vocês. Vocês vão ver e vão analisar. Vocês vão ou passar pano pra cena, pra situação ou pra pessoa, ou cancelar. Se for cancelar, aperta aqui, vai explodir um monte de luz. E se for passar o pano, passa o pano aqui, que a gente também não se incomoda. Mais chatinho, né? A gente trazendo uma cancelada. É bom o explodão. Vamos começar? Bora. A gente começa com o que agora? Uma cena? A gente começa com uma cena do Arthur que, mais uma vez, se sentiu sozinho no jogo. Pra Lina, vamos ver. Cancela ou passa pano? O PA salvou o Gustavo, eu salvei você e você me salvou. Então cada um salvou um. Você salvou quem? Eu e você. Quem você gostaria de salvar do paredão? Entre o Scooby e o Arthur, hoje eu prefiro salvar o Scooby. Se você tivesse me salvado... Cara, depois a gente conversa, mas se tu ficar desse jeito antes de saber o negócio, não foi nada a ver. Exatamente, pode ter outra coisa em cima disso. Por que não, porra? Ué, cara, tu só pensa em você, bicho. Caralho, tu só pensa em mim? Sim, cara. Ah, viaja, Gustavo. Acabei de voltar de um paredão, porra. Falso. Não, mas eu não sabia que era falso, porra. Ninguém sabia, tá? Então pronto, porra. Se eu não posso ter a minha reação, porra. Não, depois a gente conversa. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Oh, não. Magoei. E aí? Foi sensibilidade demais ou realmente, pô, depois que você volta do paredão... É, foi pra muitos paredões também, né? Vamos passar esse pano, é chato de ficar indo pra paredão. É, os outros tem que ter uma amizade, um carinho. É, vamos passar um pano ajudando aí. Passou pano pra Arthur Aguiar, que magoou por ter sido acreditado aí. Mas não é assim, né, galera? Coitado. Com certeza. Vamos pra próxima cena, agora chegou a vez da Nath analisar. Gustavo e P.A. procurando abrigo no Lollipop. Cancela ou passa pano? Não tem como não, pai. Caralho, velho, tá na sinfonia, velho. É, é, é. Vamos Lollipopiar. Caralho, tem que Lollipopiar, mano, tá f***. Uma sinfonia de ronco lá, galera. Não tá dando pra dormir lá, não. Pode dormir aqui? Ó. Valeu, o que? Não. Oi. Gente, tem alguém que tá cheia de problemas mesmo. Por aí, o problema, gente, valeu, pai. Vem aqui. Tchau, gente, tchau, obrigada. Mas peraí, não, é nem o foco, não era você. Não, volta aqui, vou buscar, volta aqui. Em nossa defesa, eu já vou contar uma coisa pra vocês. A gente fez a nossa reunião de pauta hoje, pra passar o que a gente ia conversar no programa. E a gente ficou assim, gente, mas alguém sabe quem tava roncando? Aí o povo, eu acho que era o Scooby. Não, eu acho que era fulano. Não, eu acho que era o Scooby. Eu falei, gente, se a gente não sabe quem tá roncando, as meninas... Eu falei isso com a minha mãe. Eu achei que não fosse ronco, eu achei que eles estavam fazendo uma obra na casa, manutenção externa. Era, era um tira. Mas eu decido que eu cancelo. Exato, você passa pano, eu cancelo. Eu passo pano, gente, uma roncadinha. De um ronco, minha amiga, não tem nada com isso, né, amiga. Vou passar um pano, né, toca aqui, ó, eu passo. Parabéns, eu nunca tinha visto pano. Eu passo um pano. Pera aí, cara. Você quer que a gente vá embora? Eu tô te dando o troféu do melhor ronco que eu já ouvi na minha vida. Não, mas é efeito que eles botam lá. É, não tem certeza. Eles botaram grave. Eles botam efeito.